O chat do Ari, que traz a confra só petista, só petista entra, Ari. Só é muito tradicional no PT, Ananias e Jogadoras e France, a confra só petistas. E este ano, ano de véspera de eleição, eu notei uma diferença. Eles foram mais enfáticos na defesa dos pré-candidatos do PT nos discursos. Eu separei o trecho, um trecho, um trecho do discurso do Maurício Solano, que é irmão do deputado federal Merlon Solano. Ari, tem as imagens primeiro para a gente ver? Tem, pronto, vamos ver as imagens. Vamos ver as imagens, como é que foi a confra? Quem é que estava lá? Isso, pronto. Presenças confirmadas, olha aí, Ari. Olha aí, antes que a Poliana me diga, mas ele não é petista raiz, mas Rafa Bois, a Poliana, estão acima do bem e do mal. Aí na foto anterior tinha o secretário de... ...publica Chico Lucas, do lado do pré-candidato, a prefeito de Teresina, Fábio Novo. Aí, lá confra, aqui foi no bairro Pizarra, zona sul de Teresina, tá? Aí você tem o advogado, né, doutor Michel, você tem o Gove, o Gove foi, claro, né? Ele, mais raiz do que ele, filho do deputado Nazareno Fonteles, desde criança, o menino do Lula. Com o Fábio Novo. Isso, Marcelo Noleto também foi, tá? Não está nas fotos, mas ele foi. E aí nós temos várias lideranças do PT. É o Fábio Novo bem entiatado aí, hein? Bem entiatado. Temos pré-candidatos, né? Temos pré-candidatas. Em São Pedro do Piauí a gente tem a Nádia. E aí já, já, a gente chega na confusão. A gente está mostrando as fotos. Agora, até agora é só festa. Vai, Ari, olha aí, Ari, chegou. Olha aí, pré-candidato a deputado federal, o Franzé Silva, o pré-candidato a prefeito Fábio Novo, o Gove. Aí eu não vi, não vi o deputado Neirinho lá. Não, aí, ó, já tem uma confusão aí nessa foto, porque ontem você viu aqui a Apoliana dizendo, ah, o Fábio Novo não foi para a confra dos deputados. É verdade. Ah, o Fábio Novo podia ter ido. Ah, o governador estava em São Paulo, chegou e foi. Ah, não sei o quê. Olha aí, Apoliana. Que bonitinho. Ó, antes que a Apoliana solte o veneno, o Franzé está engajado, sim, na campanha do Fábio Novo. Que bonitinho. E o Fábio tem, isso tem surpreendido todo mundo, porque achou, sim, né, que fosse ter algum ali, alguma rusga, alguma mágoa daquele cruento processo de escolha do nome, mas não. O Franzé está mesmo, de fato, engajado. Mas eu não vi Nérinho lá, não vi o deputado Firmino Paulo, não vi o deputado Flávio, né? Por que será? O Nérinho também é para o PSB, talvez. Olha aí o Franzé. Como é, Franzé. O Nérinho talvez vá para o PSB. Já botou o Nérinho de saída do PT. E aí, nos discursos, né, o Gov disse lá, o Gov disse o seguinte, no discurso, que vai eleger o Fábio Novo, o prefeito de Terezina. Isso empolgou muito a militância, é claro. Mas eu separei, foi o discurso do Maurício Solano. Vamos ver, vamos ver. Porque ele me chamou a atenção. Presta atenção, Apoliano. Diz. Manda aí. Escuta aí. Diz 2023. Feliz Natal para todos nós. Agradecer a presença aqui da próxima prefeita de São Pedro do Piauí, Compreendia Nádia. E também do próximo prefeito de Terezina, Professor Edmilson. E a grande companheira. Gente. Aí, ali. Só para o ouvinte telespectador, que ainda não sabe, chegou de Marte hoje. A prefeita de Esperantina, Ivanária Sampaio, candidata à reeleição, é a mulher do vice-governador temista do Sampaio Pereira Filho. E o PT lá vai lançar um candidato, o professor Edmilson, que é raiz, contra ela. Eu liguei para o Maurício hoje. Diz. Maurício. Diz. Sari, com todo o respeito ao vice-governador, a gente respeita, respeita. Mas a gente vai lançar um candidato contra a prefeita Ivanária. Gente. Gente, aí eu estou vendo assim, tem a datona lá do começo de janeiro, para o Temístico lhes indicar o vice de Fábio Novo. Acho assim, que vendo isso, né, conferindo isso, assim, qual será o clima? Não atrapalha? Coragem. Lançar um candidato contra a mulher do vice? Não sei se atrapalha, Franço. Olha, eu acho corajoso, porque a prefeita Ivanária, ela tem uma boa avaliação em Esperantina. E o que o PT tem dito, na definição das suas pré-candidaturas e posteriormente candidaturas, é que vai lançar candidatos onde é viável vencer. Nesse momento, eu acho bem complicada a oposição à prefeita Ivanária. Eu não vou fazer aqui uma de mãe de Ná, mas a gestão dela é muito bem avaliada e seria, ao meu ver, mais uma provocação do que, na verdade, uma perspectiva de vitória em Esperantina. Vixe, o Franço já disse aí que não tem perspectiva de vitória, ainda é uma provocação. Mas o chumbo trocado não dói, né, porque também aqui a candidatura do MBB não tem muita perspectiva, mas mesmo assim tem ministro que está insistindo no nome, né, então não dói, não, acho que não faz mal. E em São Pedro, Arir? São Pedro, voltei a apurar que o PT conta com o apoio do prefeito Júnior, lá vem o deputado de Lá Coventes zangar comigo, conta com o apoio do prefeito Júnior Bil do Progressistas, a pré-candidata Nádia, lá do Partido dos Trabalhadores. E olha, o Júnior, até prova em contrário, ele postou foto abraçada ao Fábio Novo, de mãozinha, de mão dada e fazendo joinha com o presidente do PT lá e com a pré-candidata. Então, a princípio, sim, ele vai apoiar para a candidata do PT, ele é que é do Progressistas. Marta Santos. Olha, Ananias, é isso, a informação que eu tenho a respeito do prefeito de São Pedro do Piauí é que ele iria se filiar, inclusive, no MDB, o Júnior Bil estava se encontrando, inclusive, com o senador Marcelo Castro, tirou foto com ele, fez acenos e agora com a pré-candidata do Partido dos Trabalhadores. Então, eu vejo, sim, esse distanciamento, pelo menos essa tentativa de distanciamento do partido dele, do Progressistas e essa aproximação com a base governista. Se ele vai para o Partido dos Trabalhadores, eu acho mais difícil, eu acho que não. Mas, para um partido aliado, esse refúgio, digamos assim, esses partidos que são refúgio para esses prefeitos que querem sair da oposição para compor a base, isso, sim, tem chance de acontecer. Inclusive, eu perguntei para ele, há um tempo atrás, a respeito disso, dessa migração, dessa mudança de partidos e ele não descartou de forma nenhuma que pudesse se filiar ao MDB. Então, procede, sim, essa informação do Ari e eu acredito que ele vai, sim, apoiar a pré-candidata do Partido dos Trabalhadores lá em São Pedro. Tem um vídeo, tem um vídeo dele com a Nádia, ele anunciando que eles estariam juntos num projeto para fortalecer a cidade e ela já foi candidata contra ele na eleição passada. Então, ali somados, eles tiveram 95% dos votos válidos. Eu não vejo outro cenário, numa parceria, chegando às vésperas, praticamente, de um pleito eleitor. Ari, o Maurício estava empolgado, um efeito festivo, entendeu? Não, porque eu falei com ele hoje... Reforçando os nomes do partido. Eu vou falar a verdade. Eu mandei a apuração para o Ananias e ele disse, vá atrás do Maurício para confirmar se isso procede ou se foi uma empolgação de discurso. Eu liguei, obediente que sou, e o Maurício disse, Ari, com todo o respeito ao vice-governador, mas a gente vai lançar porque o professor Edmilson quer, ele é PT raiz, etc. Agora, eu vou só dizer uma coisa em defesa do Rafael. Ele não bateu o pau.